Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre reforços, né? Botafogo que tem que buscar reforços no mercado e tem alguns nomes aí interessantes, né? Um que joga no futebol inglês, que é o William, na verdade ex-Corinthians, que está atualmente no Fulham, fez uma grande temporada. O John Texo é grande fã desse jogador, jogador muito moderno, jogador muito interessante. E o Terans, que nesse momento encontra-se no banco de reserva do Atlético Paranaense. O jogador que é muito bom, é tecnicamente acima da média, pode fazer duas funções, jogando mais recuado, jogando como meio armador. Então seria muito interessante o Botafogo ir atrás de jogadores assim, né? Jogadores que a torcida sabe que já pode entregar, o que pode realmente ter dentro do elenco. Então seria bem interessante a situação aí do Terans. E eu quero saber de vocês, Terans e o William são jogadores que você aprovaria no Botafogo? Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Qualquer novidade a gente volta, seguimos atento ao mercado da bola. Então é isso. Muito obrigado. Fogão líder, quinta-feira em campo contra o César Valerro. Talvez time em reserva. Vamos ver como o John Texel vai entender a Copa Sul-Americana contra adversários menos e inferiores. Vamos ver e até o próximo vídeo. Abraço!